As batidas do tambor de crioula encoam para anunciar que em Pinheiro inicia o primeiro festival cultural de cantores de tambor de crioula da Baixada. Esse sonho de um dia fazer esse fortalecimento da Baixada Maranhense em relação a essa manifestação. Essa manifestação afro-brasileira ocorre na maioria dos municípios do Maranhão. Envolve uma dança com mulheres feitas em círculos, canto e percussão de tambores. Mas, conduzidos pelo ritmo intenso, os participantes deram um verdadeiro espetáculo de swing, cultura e superação. Com muito orgulho, com muita alegria de fazer parte desse contexto. E se tratando de tambor de crioula, que é uma coisa que eu trago no meu coração, nas minhas veias, entendeu? Seu José, de 74 anos, sofreu um acidente vascular cerebral há alguns anos. Mas, mesmo as limitações do seu corpo não superaram sua paixão pela cultura. Desde criança, eu vim no Mazei cantar, eu ia prestar atenção e fui gravando na cabeça. Hoje, eu trituado, graças a Deus, eu canto. As mulheres saíram da roda para o palco. Uma delas é Dona Maria das Dores. O festival é um marco cultural na história de Pinheiro e Baixada Maranhense. O festival é um marco cultural na história de Pinheiro e Baixada Maranhense. O festival é um marco cultural na história de Pinheiro e Baixada Maranhense.